Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Finistra e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal desta vez que eu estou com Fortnite temporada 3, capítulo 4, a temporada Selva. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o patch de batalha para vocês e dar a minha opinião sobre as skins, mas vou fazer um dano nota especial que vai ser dano nota para cada uma das skins do patch de batalha da temporada Selva. Então se inscreva no canal e ativa o sininho que daqui a pouco eu vou postar esses vídeos que vão sair na aba de shirts, beleza? Mas antes de mostrar as skins eu quero mostrar isso daqui. Já saiu na loja a skin do Optimus Primal, que é o líder dos Maximals, é isso? Deixa eu ver, é, líder dos Maximals, que mano eu achei bem legal, eu gosto muito de Transformers e esse design dele está bem legal, esse design para o filme está bem legal. Eu acompanhava ele no quadrinho também e na série animada e cara, na série animada e no quadrinho ele é um pouquinho feio e aqui ele está muito da hora. E aqui tem o emote dele imitando o gorila, claro ele não se transforma. É mano, bem legal, bem legal. Eu só não lembro se esse é realmente o nome dele, o Optimus Primal para mim era outro personagem, um personagem maior até. Acho que ele não chegava a ser um inimigo, mas ele tipo, era muito forte. Mas enfim, é só o nome. Mas vamos aqui para o que interessa que é o passe de batalha. Vamos aqui, primeira parte. Vamos dar uma passada rápida mesmo. Essa daqui é a primeira coisa que vocês vão ganhar, o material de ligamento dessa personagem, que muitas das coisas nessa nova temporada tem a ver com o tempo. Além de selva, tem muita coisa sobre relógio, viagem no tempo e tudo mais. E meio que vocês sabem que o ponto zero tem esse nome porque ele consegue outras realidades, viagem no tempo e tudo mais. Então, esses personagens tem a ver com relógio, bússolas, então tem coisa aqui do viagem do tempo, então tem coisa do ponto zero. A Doutora Zulone está de volta e é uma Doutora Zulone de areia. Já mostrou o concept dela. E é uma Doutora Zulone de areia. E areia, tempo, areia do tempo. Será que eles vão voltar de novo para um outro capítulo? Ou coisa assim do tipo, viagem no tempo? Seria bem legal. Mas enfim. E aqui nós temos um envelopamento também de tempo, bem legal. Nós temos isso daqui que é um glider que eu achei muito da hora. Muito da hora. A gente já tem um glider desse, daquela personagem que parece de anime, mas o outro é muito bom, né? E é muito bonito. Aqui uma música que eu não vou deixar porque na última vez que eu deixei música no vídeo mostrando o passe eu tomei copyright, então eu não vou fazer isso. Vem aqui ver bugs. Aqui uma mochila que, mano, essa mochila aqui é muito legal. E quanto mais o tempo passa, ela abre. Eu vou deixar um timelapse aqui até esperar ela abrir totalmente. Ok, ela abriu, eu acho que por completo. E é assim que essa bolsa fica, essa mochila no caso. Eu achei essa mochila muito bonita, velho. Ela é muito legal. Agora vamos para o próximo aqui, que é essa queda. Ok. Mano, essa skin é muito louca. Essa skin é muito bonita. Eu não vou ficar dando muita nota aqui porque vai ter um vídeo de eu dando nota para essas skins, então eu não posso falar muito delas. Mas, enfim, essa skin aqui eu achei muito legal. Essa skin da era. E nós temos essa outra skin aqui, que é do Thales. Um material de ligamento bem interessante. Bem realista também. Esse monte aqui que eu achei legal. Isso aqui eu achei legal também, que é a arma dele. Parece um pedido de dente, mas eu gosto dessas armas, que é um bastão. Mano, bem legal essa arma. Aqui um emote. Um emote que eu achei legal. Aqui o glider dele. O glider dele é legal. Esse aqui é um glider bem legal. Bem legal. E me lembrou até um filme, só que eu não lembro qual foi o nome do filme. É um filme da Disney que é meio injustiçado, mas eu acho bem legal. Essa viagem no espaço e tudo mais. E aqui a skin do Thales. Mano, bem legal. Eu gostei muito disso, da mão dele fazer um pulso e o pulso vai até o casaco e ir descendo. Mano, é muito bonito isso. Bem legal. E bem que ele é inspirado em Death Stranding também, né? Ele tem essa bolsa aqui na frente, que seria tipo, eu acho, onde ele armazena o poder dele. Mas é muito Death Stranding. Mas eu achei bem legal. Ó. Ele tem um reativo que vai ligando até as mãos dele ficarem totalmente azul. E o casaco também fica totalmente azul, ó. Caramba, tem bastante reativo, hein? Eu gostei bastante da skin do Thales. Aí nós temos isso aqui, que é a tela de ligamento, que eu também achei muito bonita, mano. Tá muito boa. Aqui é um ícone. V-Bucks. Mochila. Uma mochila simples, mas eu gostei. Aqui é um envelopamento. O envelopamento, quando você atira, ele brilha em azul nessas rachaduras que tem. Bem legal. Aqui um emote e dessa vez ele na versão verde, que eu achei muito melhor que a azul. Mano, essa aqui tá muito da hora. Ó, o pulso nas costas. Mano, tá muito legal. Eu só não gostei muito do jeito que ele fecha o... Do jeito que ele deixa o rosto. Isso eu não gostei muito. Ó a versão dele completa. Mano, essa isquinha é muito bonita, velho. É bem legal. Até agora o passe tá indo bem, mano. Tá indo bem. Então esse aqui é o Thales Rebelde. Nós temos essa aqui, que é a Rita. Bem legal. Mas eu gosto muito desse estilo de skin também. Esse passe tá muito bom. Aqui é um emote. V-Bucks. Picareta dela. Muito boa. Aqui a mochila, que é uma guitarra, que eu também achei muito boa. É uma guitarra pequena, mas é muito boa. Eu gosto de guitarra. Bem legal esse aqui também. Envelopamento. E a skin da Rita. Mano, muito boa essa skin. Essa skin já não tem reativo, mas é uma skin muito boa. Muito boa. Eu gosto desse estilo de skin. Aí nós passamos aqui... Opa. E nós temos isso daqui. Tá ligamento. Bem legal. Dessa vez a Rita verde. Aqui o machado dela. Na cor verde também. Aqui o ícone. O glider dela. O glider dela é legal. É um glider que ela vai por cima, tá? Ela pisa em cima disso aqui e ela vai surfando. O emote... Esse emote aqui é muito bom. Aquilo era spray. Esse emote aqui é muito bom. Vocês devem ter já visto o meme. Que é um cachorro tomando, né? Um cafezinho, tudo pegando fogo. E ele tá lá de boa, tipo... Nossa, que dia feliz. É simplesmente aquele emote. Mano, esse aqui é um emote muito, muito legal. Com certeza vai ficar na minha lista ali. De emote favoritos. Aí aqui a Rita na versão verde. Na versão tropical. Cara, é mais ou menos. Eu prefiro a Rita na versão normal. Opa. E aqui de novo. Opa. E aqui a skin. Que é inspirada no predador. Porque, né? Selva tem que ter um caçador que lembra o predador. Mas a gente já tem um predador no jogo. Então, esse aqui seria pra lembrar o predador. Bem legal. Aí nós temos isso aqui, que é a alusão a um vulcão que vai explodir e entrar em erupção. E tem muita gente falando que ia ter vulcão nessa temporada e tudo mais. Então, tá aí, ó. Tem um vulcão e ele vai entrar em erupção. E sabemos que algumas coisas que aparecem no passe, pode aparecer no mapa, pode vir no futuro. Então, quem sabe no futuro possa vir um vulcão. E aqui também, ó. A mão dele vira no magma. P-Bucks. Um envelopamento, que é legal. Uma mochila, que é tipo aquele rastreador do predador. Pra ver se tem pessoa perto. Ele não faz isso. Nossa, eu bati a cabeça do microfone. Ele não faz isso, mas enfim. E aqui a skin do Helek. Bem legal. Eu achei muito magra a skin. Mas é legal. Porque, tipo, é uma armadura meio simbionte, eu acho. Só que eu achei muito pequena. Mas é bem legal, mano. Bem legal. E aqui nós temos a versão dele com o capacete. Olha que louco isso daqui. Mano, bem legal. Novo inimigo aí. Nós temos isso aqui, que é um ícone. A picareta dele, que... Minha nossa, que picareta da hora. Como eu não tinha falado antes, naquele bastão. Eu gosto de picareta que ele segura assim. Como se fosse uma lança. Eu acho bem legal. E aqui um amorte. E aí um spray. P-Bucks. E a asa delta dele, que também é muito louca. Olha essa asa delta. Mano, é muito legal. Eu acho que ele vai surfando também. Sabe a asa delta do fundação? Que ele coloca o pé em cada parte da asa e ele vai surfando? Eu acho que é a mesma coisa nessa daqui. Porque não tem lugar pra ele segurar aqui embaixo. Então eu acho que ele vai surfando nela. E aqui a skin Helic das Profundezas. Mano, muito legal isso aqui. Muito legal. Tem muita cara de vilão. Mano, achei essa skin sensacional. Todas as skins do espaço estão muito legais. Chegamos em uma que eu não acho tanto. Que é a Mariposa. Olha só. Aqui no caso, essa Mariposa aqui é uma... Re-skin. De uma skin que muita gente gosta. Que é a Dynamo. Que é uma skin da loja. Que é essa luta libre. Só que é numa versão parte de batalha. Tanto que aqui é a Mariposa. Não. A Dynamo. Só que se vestindo de Mariposa. Mostrando o outro cara que é do conjunto dela. E nós temos um emote. Animado ainda. Nós temos uma mochila. Que eu achei essa mochila bem legal. Gosto de asas assim. São asas... É... Metistoférica, eu acho. Metistoférica. Metistoférica. Alguma coisa assim. São asas que não tem pena. Não tem membrana. São asas que são como se fosse ossos. É asas que você olha e fala. Como é que isso voa? Mas voa. Isso é metistoférica. Eu acho que é assim. Aqui um emote. E isso aqui eu achei muito legal. Que é um corvo. Feito com... Com a mesma coisa que a mochila dela. E muita gente ama o corvo da Ravena. Que é a asa delta da Ravena. Então aqui tá uma asa delta. Pra quem não pegou a asa delta da Ravena. Bem legal. Aqui V-Bucks. E aqui a Mariposa. Eu não achei tão legal assim essa skin. Essa aqui pra mim é a piorzinha que tem. Ela não é ruim. Mas em questão das outras ela é a piorzinha. Aí nós temos isso aqui. Ok. Dessa vez é a Mariposa. Uma versão... É... Dia de los Muertos. Que V-Bucks. Aqui a picareta dela. Que parece um boné. Mas enfim. É a mesma picareta que veio a Psicopunk. Só que numa versão alternativa. Aqui um emote. Bem legal. De lota livre. Aqui V-Bucks. E aqui a Mariposa da Meia-Noite. Achei essa daqui bem mais legal. Só que eu não gostei ainda. Tipo, ela é boa. Só que não tão boa quanto as outras. Mas ela é legal. Até agora não teve nenhuma que eu olhei e falei. Nossa, essa é horrível. Tem algumas que eu não gosto. Tipo, a Mariposa eu não gosto. Mas ela não é ruim. Ela é boa até. E aqui... Esse... Tela de chegamento. Que é esquisita. Nós temos um emote. Legal. Musiquinha. V-Bucks. Uma bússola. Que não tem reativo. Opa. Isso. Merda. Aqui. Bússola de luxo. Não tem reativo. Provavelmente é uma bússola que funciona de verdade. Tipo, aponta pro norte. Pro sul e por aí vai. É uma bússola que deve funcionar de verdade. Aqui, facão. Uma picareta bem simples. Tem muita gente que gosta de picareta simples. Então, isso aqui é um prato cheio. E aqui, o Lorenzo. Que é uma skin que muita gente gostou, velho. Eu também achei bem legal essa skin. É uma skin bem simples. Mas ela é muito boa. Ela não tem nada de exagerado. Não tem nada que chama muita atenção. Ela é uma skin simples. E é uma skin simples muito boa. E ele faz puzzle ainda, né? Mas é bem legal essa skin do Lorenzo. E aí, vamos pra outra versão do Lorenzo. Que é essa aqui. É bem mais louca. Tipo, ele passa muito de um explorador simples pra um cara cyberpunk. Mas, é Fortnite. Bem, esse aqui é o atajigamento. Essa aqui é a queda dele com o passarinho que fica atrás dele rastreando as coisas. E aqui, a asa delta dele que é uma bússola. Que seria aquele passarinho numa versão grande. Eu achei legal, mas exagerada. Não é legal. Aqui, spray. V-Bucks. Aqui o remote. Montezinho. Calma que tem mais. Ajoelhou. Acabou. É isso. E aqui, o Lorenzo. O extravagante. Que é bem isso mesmo. É o Lorenzo. Só que dessa vez extravagante. Com bota. Com sobretudo azul. Com umas partes em dourado. Laranja. Não sei. Enfim. Eu gostei. Essa máscara nele também é legal. Mas, sei lá. Ele deve ter como você escolher pra tirar essa máscara dele. Mas, por enquanto eu não sei. E aqui nós temos de volta a primeira skin do passe. Só que na versão cronotempo. Que no caso, seria uma versão do futuro. A versão que a gente viu na página 1. É a versão do passado. Essa é a versão do futuro. E tem a versão do futuro distópico ainda. Essa skin é bem interessante. Aí nós temos aqui. Iconi. Aqui o mesmo envelopamento. Só que na versão do futuro. E aqui é um emote. Aqui as adagas. Que são as adagas bem bonitas. Emote. E aqui. Ela é da versão do passado. E a versão do futuro. Eu achei muito louca, velho. Essa versão branca é muito bonita. E você também pode invocar de novo. E a versão do passado. Bem legal. Eu não sei se é passado e futuro. Eu só estou falando mesmo para ilustrar. E nós temos aqui o futuro distópico. Que eu achei bem interessante. Esse arregamento. Eu achei bem legal. Aqui V-Bucks. Aqui a mochila. Que é a mesma coisa da outra. Quanto mais o tempo passa. Ela vai abrindo até ficar 100% aberta. Aqui é uma picareta com verde. Aqui o asa delta. Também verde. V-Bucks. E aqui a era eterna. Que eu achei maravilhosa. Essa aqui para mim é a melhor skin desse passe. Mano. Essas cores. Esse jeito. O chapéu. Essa aqui é a melhor skin do passe para mim. Eu achei ela muito bonita. E ela é a era daquele passe. Da recompensa 1. A era do futuro. Só que no futuro distópico. Essa aqui é bem legal. Só que no passado no caso. Essa aqui é o passado distópico. Porque ela é da era. Antiga. Feodal. Que usa esse tipo de chapéu. Eu acho que é Feodal. E aqui o Optimus Prime. Pera aí. Eu passei o outro? Não. Tá. A gente vê isso depois. Aqui o Optimus Prime. Que eu achei bem legal. Bem legal. Eu sou muito fã de Transformers. Eu gosto muito de Transformers. Até os filmes do Michael Bay. Que são horríveis. Não tem história nenhuma. É só. É. Robô gigante. Batendo robô gigante. Sem história. E quanto mais você assiste o filme. Mais você vê que eles são horríveis. Mas você ainda gosta. E eu gosto muito de Transformers. Eu também gosto dos quadrinhos. Gosto de muita coisa. E eu gosto muito. Do visual. Do Optimus Prime. Nos filmes. Que é o visual que o Michael Bay fez. Eu acho muito da hora. Mas esse aqui. Que é o Optimus de G1. Eu também acho bem legal. Então aqui. Optimus de G1. É aqui o emblema dos Autobots. Bem legal. Nós temos o Spray. Nós temos. É. Logo Transformers. Rollround. Seria. É. Rodar. Eu acho. Aqui o machado dele. Só que o machado dele. É porque eu não assisti o filme. Mas o Optimus. Ele tem machado. Só que ele é feito de Gernegon. Se eu não me engano. Que é um material. É. É. Laranja. De Energia. É um machado de Energia. Mas enfim. Aqui nós temos. V-Bucks. E aqui nós temos. É. Canhão de Batalha. Que é um emote. Só que não é só um emote. É um emote com a skin. Ok. Eu também. Eu pensei que era só um emote. Mas não. É um emote com a skin. E cara. Olha que skin. Maravilhosa. Olha que skin maravilhosa. Eu como fã de Transformers. Eu estou. Babando. Vendo essa skin. Tipo. Ela não faz muito sentido. Se você for ver. O Optimus. Depois como um caminhão. Se você olhar essa skin. E pensar. Tá. É. Como que ele se transformaria em um caminhão. Seria todo bugado. E ficaria muito esquisito. Parte não encaixaria. Porque ele é muito visual humano. Se não fosse a cabeça dele. Que está muito grande. Se não fosse esses braços. Que estão muito pequenos. Daria para montar ele num caminhão mesmo. Mas aqui. É. Ele ficaria meio esquisito. Mas ainda assim. É o Optimus Prime. Ele dos autobots. E eu gosto muito de Transformers. Então. Mano. Eu estou bem empolgado para pegar esse skin. E aqui. Recompensas extras. Aqui o bonezinho da. Da Mariposa. Dessa vez rosa. Que. Tela de ligamento. Deixa eu colocar. Tela cheia. Beleza. Mariposa. A que. A que. A recolher daquela skin lá. Sendo mais predador ainda. Legal. As cristais azuis. Para colocar nas costas. Mariposa. Dínamo. Bem interessante. É a Mariposa. Só que na versão. Dínamo. Que é a que está na loja. Bem legal. Aí nós temos. Isso daqui. Que seria. Do. Qual é o nome dele? Lorenzo. Que seria a do Lorenzo. Só que numa versão. Futurista. Uma bússola futurista. E aqui a versão azul. Do. 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 Do predador. Versão vermelha. Da. Da Rita. A faca. Do. Do Lorenzo. E aqui. Outra skin do Lorenzo. O Imprudente. Que eu achei bem legal. Skin roxa com preto. Gravata. Com brilhos azuis. Nossa. Bem legal. Ah. Isso é fumaça roxa da boca dele. Bem legal essa esquema. Bem bonita. Nós temos a destruidora elétrica. Boa. Guitarra verde. Isso daqui. É. Sabe o. O palio de dente. Que eu tinha falado. Então. O palio de dente. Ele tem uma variante. Que é essa daqui. Que são os machados. É. Dos nomads. Bem legal. E aqui. Asa delta dele. Na versão verde. Aqui. Na mariposa. Eu amei na mariposa. E aqui. O Optimus Prime. Combatente. Que no caso. É o Optimus Prime. Com feridas de batalha. Olha. Ele tá todo arranhado. Todo arranhado. A pintura toda arranhada. Seria legal. Se tivesse parte. Tipo. Meio que faz cano. Ou. Ou ferro retorcido. Mesmo. Mas não. Ele só. Tá sujo. Praticamente. Ele tá sujo. As partes de metal. Foram lixadas. Aqui nas costas. Dá pra ver mais ainda. Que as partes de metal. Onde é vermelho. Ficou lixado. Não é ruim. É bom. Eu gosto. E aqui. As extras. Que ainda não saíram. E aqui. As outras recompensas. Sim. Tem bastante coisa. E aqui. Outras recompensas. Dessa vez. De nível. Quando você completa. Missões. Semanais. Aqui. O polio de dente. Na versão verde. Aqui. A bússola. Aqui. As asas da. Dynamo. Da. Mariposa. Dessa vez. Azul. E o Thalys Luminar. Essa skin aqui. Eu achei esquisita. Porque. O Thalys. Ele tem uma pegada. Mais séria. Na skin. E essa skin aqui. Deixa ele muito colorido. Muita coisa. Eu não gostei. E olha que eu gosto de coisa colorida. Coisa mais assim. Numa pegada mais infantil e tal. Mas essa aqui ficou infantil demais. Cara. Essa aqui. Não dá. Aí nós temos a bússola. Dessa vez. Azul. Ok. Como eu falei. Essa skin aqui. Eu acho ela meio exagerada. Que spray. A bússola. Dessa vez. Mais futurista. A pá do miausco. Ah. É verdade. Tem o miausco. A pá do miausco. O. Halec. Só que na versão. Guarda da selva. Que é a versão verde. Legal também. Aí nós temos a picareta dele. Também é boa. Emote. Do tempo passando rápido. Legal. Aqui a bolsa. A mochila no caso. Do miausco. Legal. Aqui o. O corvo. Na versão azul. Também muito bom. Eu queria uma versão toda preta. Mas enfim. Aqui a Rita de jeans. Onde ela só está vestindo jeans. Casaco jeans. E roupa jeans. Legal também. Mas eu prefiro a normal. Toda vermelha. E aqui. O miausco maravilha. Olha só. Aqui nós temos. Essa asa delta. Do miausco maravilha. Aqui. As armas. Na versão verde. Do lado do talis. Aqui uma dança. Dança das presas. É bem comum. Essa dança. Eu acho que é dança vaiana. Não lembro. Mas. É comum até. Esse daqui. Do. Do tempo. Só que na versão verde. E aqui. Miausculo de tigrado. Muita gente gostou dessa skin. Muita gente queria essa skin. Eu também achei bem legal. E eu gosto bastante do miausculo. Só que sei lá. É. Esquisito. Essa ficou esquisita. Mas eu gosto. E aqui. A skin secreta. Que não é secreta. Que é. O miausculo maravilha. Nós temos aqui. Ele na selva. Legal. Da ligamento no caso. Aqui é a mochila dele. Que é um coco. Um coco formato de gato. Legal também. Aqui é o envelopamento. Na versão do. Da roupa que ele tá usando. Aqui é a musiquinha. Que eu não vou deixar muito tempo. Aqui. Se olhar no espelho. Que não tem reflexo. Porque não tem ray tracing. Mas. Eu acho que tem no ray tracing. E aqui. Miausculo das maravilhas. Ou miausculo maravilha. Aqui mano. Essa aqui é uma sim boa. Essa. Eu gostei desse casaco. Gostei da calça. Ele tá de chinelo. Essa aqui eu achei legal. Aquele tigrado. Eu fiquei. Mas esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. Ela é bem legal. E é uma skin diferente. É uma skin secreta diferente. Não teve crossover. Muita gente falou que o Optimus. Ia ser do passe. E o Luffy. De One Piece. Ia ser a skin secreta. Mas não. Miausculo de. Miausculo maravilha. Bem legal. Aqui nós temos ele em cima de um Raptor. Telecarregamento. Econi. Asa Delta. Asa Delta de Flamingo. Que é. Desvelopamento. Esqueci por um tempo que eu coloquei o nome. Patá. Que é uma pá de pata. Dessa vez rosa e branco. Minhas cores favoritas. Rosa, branco e azul são minhas cores favoritas. E aqui o Miausculo Gatropical. Eu também achei legal. Flamingo. Com branco, verde e rosa. Essa aqui eu achei louca também. Gostei. Mas eu prefiro o Miausculo Maravilha normal. E é isso. Acabou? Acabou. Mas então galera. É isso aí. Essas daqui são todas as skins do passe de batalha da temporada 3 capítulo 4. E lembrando. Vai ter um vídeo na camada de shirts. Então entra no shirts. Provavelmente eu não postei ainda. Mas daqui a pouco vai sair o vídeo no shirts. Dando nota para cada uma das skins do passe de batalha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí sua skin favorita. E se você já jogou. Comenta o que você está achando. Sobre a nova temporada de Fortnite. Temporada Selva. Vejo vocês. Até o próximo vídeo. Falou. E fui. Tchau.